Idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui em Itaubaté podem contar com os serviços do CRAS e também do Centro de Convivência do Idoso. Para falar sobre esses atendimentos, eu conversei com a Lilian, que é responsável aqui pelo CCI da Vila Marli. Lilian, então, falando primeiramente desse espaço aqui, que tipo de atividade acontece e como funcionam todos esses atendimentos. Boa tarde. Boa tarde. O Centro de Convivência da Vila Marli atende a população acima de 60 anos, a pessoa idosa e o idoso ativo. Então, a gente vem com um trabalho voltado à prevenção. Então, a gente trabalha essa prevenção no envelhecimento, mantendo sempre o foco na qualidade de vida, na atividade que possa trazer socialização, para que eles possam vir para cá e ter novas possibilidades dentro do envelhecimento. Então, hoje nós atendemos 700 idosos no trabalho aqui dentro do CCI, que é o que a gente chama de centralizado. e nós temos um trabalho voltado nas comunidades. Como o Centro de Convivência é um trabalho, fica nesse bairro e a gente atende a referência do CRAS Bagé, CRAS Sabará e CRAS Secap, então, nós vamos até esses grupos, para que a atividade possa acontecer no maior número de pessoas. Então, hoje nós atendemos 19 grupos, em torno de 600 idosos. Então, a gente tem aí 1.000, 1.100 idosos por mês sendo atendidos semanalmente. E para falar, então, também sobre toda essa assistência do CRAS, que tipo de serviço e atividade também essas unidades já oferecem? Dentro da assistência social, então, o nosso foco são as famílias. Então, hoje o CRAS é a porta de entrada para esses serviços, para os centros de convivência. Então, em relação ao idoso, quando ele atende o idoso, o idoso primeiro passa no CRAS, para depois ser enviado para os serviços do centro de convivência. Quando ele atende essa pessoa idosa, ele vai conhecer a família dessa pessoa. E aí, outros serviços ou benefícios são oferecidos. Então, o CRAS hoje vem trabalhar com essas famílias, não só da família da pessoa idosa, mas as famílias que procuram o CRAS. O CRAS, ele foca também o trabalho de prevenção, então, o que a gente chama de um serviço voltado realmente familiar de prevenir algumas situações de risco e também os benefícios. Então, a população procura o CRAS muitas vezes para esses benefícios. O LOAS, Bolsa Família, a cesta básica, mas os CRAS também vêm aí com os serviços, também trabalhando os serviços de prevenção. Então, hoje os CRAS contam com, tem oficinas, são as oficinas que a gente chama, oficina de planificação, oficina de culinária, também tem a parte de artesanato, que trabalha não só a concentração, a atenção, mas essa convivência também entre as pessoas, trazendo oportunidades. E a gente reforçar, então, para quem necessita, tanto desse atendimento ao idoso, ou em relação, então, à assistência, algum benefício para a família, é só buscar a unidade do CRAS mais perto de casa? Exatamente. O CRAS, ele sempre vai ser a porta de entrada para qualquer serviço da proteção básica, né? Então, existe o centro, o CRAS é o centro de referência da assistência social, que faz esse trabalho da base, básica mesmo, em toda relação. A gente tem também o centro de referência especializado, que aí é uma questão de violência, quando é uma coisa mais séria, então, a população procura diretamente os CREAS, mas o CRAS é a porta de entrada, né? Então, a população que está naquele território, procura conhecer, procura saber onde fica o CRAS daquela região, né? E procura saber qual serviço é oferecido. Tem muita coisa bacana acontecendo, tem muita coisa especial, né? Para os adolescentes, para as crianças, então, eu acho que vale a pena. Obrigada, Lilian, pela entrevista. A gente reforça, então, os CRAS espalhados aqui por Tabaté. Aqui na cidade, então, tem o CRAS, Bajé, Três Marias, São Gonçalo, Sabará, Belém e Secap. Então, está distribuído pela cidade, então, com certeza, tem o mais próximo de casa que pode oferecer, então, todo esse atendimento, não só ao idoso, como também em relação a outro tipo de assistência que a família, crianças também necessitam. Eu volto com você.